O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido para que fosse penhorado o único bem de uma família. O imóvel seria usado para pagar uma dívida de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. A lei prevê que um único imóvel utilizado pelo casal ou pela família para moradia permanente é empenhorável. E foi com base nessa lei que a filha e a viúva de um empresário entraram na justiça contra uma penhora. O juiz de primeiro grau acatou o pedido da família, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou a penhora do imóvel. Inconformadas, elas recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. No STJ, o relator do caso, o ministro Vilas Boscoeva, considerou a possibilidade da herança ser usada para quitar a dívida, mas desde que não afetasse um único bem de família. Em virtude de preceito constitucional da dignidade da pessoa humana, do direito à habitação, que os bens de família são empenhoráveis. Então, no caso em tela, ele não poderia ser empenhorado nem para dívidas pretéritas ou de outras dívidas que, porventura, fossem feitas.